Em primeiro lugar, eu diria que você está correta na sua assertiva. De fato, o Adirley é considerado um dos cineastas mais criativos do momento. E, de fato, ele o é. Principalmente pelo fato que a gente pode juntar uma visão territorial, regional, de a partir de qual lugar de fala ele está fazendo o filme dele, que é, de fato, imerso numa região que vai, literalmente, traçar qual é o destino dos seus filmes. Ele faz toda a representação dele a partir da Ceilândia, que é um território em Brasília que foi realocado quando o aeroporto de Brasília fez a obra dele. Eles achavam que era um lugar que não ficava bem para os convidados políticos que chegavam no aeroporto. O avião via, daquela forma, uma coisa, uma comunidade que não representava bem para eles aquele território político da capital do Brasil. E eles realocam a Ceilândia. Eles prometeram aos moradores da Ceilândia que eles iriam realocar com todos os tipos de recursos, desde saneamento básico, a iluminação, a eletricidade, etc. E não é isso que corresponde. Então, começar com o recorte de classe é muito importante. Porque o cinema do Adirley vai partir de uma declaração. Não só em termos de quem está falando, como está falando e a partir de que material, de que força, de que causas ele vai surtir os seus efeitos. Ele também foi muito imerso, ele próprio admite isso, ele fala isso, já falou comigo em entrevistas, que ele é imerso na cultura da Sessão da Tarde da nossa televisão brasileira. E na Sessão da Tarde o que ele via? Ele via Blade Runner, ele via Mad Max, ele via uma ficção científica que ele idolatrava. E dentro da possibilidade de classe que ele tinha, ele vai fazer um recorte criativo em tentar se reinventar. É uma coisa meio Joãozinho 30, como eu digo, que é tentar fazer do lixo um luxo. Então ele literalmente vai pegar materiais reciclados, ele vai pegar o que ninguém gostaria de se transformar em outros objetos e fazer uma ficção científica e fazer uma fantasia de se reinventar na sua própria autofabulação e de seus personagens a partir da realidade recriada a partir do reciclado, da realidade que você pode reconstruir materialmente ao seu redor. Então essa criatividade vai ser muito calcada por isso, a falta de recursos e a criatividade da reinvenção a partir deles e da meta, são filmes de ficção, que mesmo abordando, ele costuma dizer que são filmes de documentário, mas isso a gente deve abordar em outra questão. Ele a partir do documental, ele faz a linguagem de gênero e ele usa do sci-fi, da fantasia, do fantástico, do terror para falar sobre a denúncia que ele quer fazer, que geralmente são denúncias de classe, de diferenças de classe. A gente vai só voltar um pouco no tempo para poder dizer o primeiro longa-metragem dele, A Cidade é Uma Só, que você vai ter uma resposta que se auto-exemplifica. Ele é um documentário também, assim como os outros filmes que ele denomina como documentários, com muita ficção, com um roteiro narrativo ficcional, uma mise en scène de uma dramaturgia, inclusive clássica. O que ele faz? Ele vai criar um candidato político a partir do povo e ele vai traçar vários encontros ficcionais com esse candidato, mas que de fato é uma eleição. Aquilo dali é um período eleitoral com um candidato. Por que eu estou dizendo isso? O cinema pode mudar uma realidade? O cinema pode influenciar, inspirar, refletir, gerar pensamentos. Então, quando ele fala, por exemplo, de um processo eleitoral com alguém exercendo o processo eleitoral no interim do filme, concorrendo junto com outros, mas não tendo de recursos, de doações eleitorais que a maioria dos políticos possui, ele está fora desse sistema, mas ao mesmo tempo ele está dentro ou bastante para olhar para ele criticamente, você percebe o quanto o cinema dele político, e claro, não vamos entrar aqui no que é político ou não, todo cinema é político. A gente não está falando se todo cinema é partidário. Respirar é político, mas o cinema dele às vezes é inclusive partidário, em termos de uma ideologia democrática que vai defender a sua representação que é invisibilizada naquele território e que Brasília não seria a mesma se não tivesse um cinema periférico, de resistência, de guerrilha, feito como o do Adirley, que está no mundo, é um cinema que está sendo exportado por todos os festivais. Mas o Era Uma Vez Brasília é mais uma representação disso. Também teve representação em Festival Internacional, estreou aqui no Festival de Brasília, no Quinquajás no Festival de Brasília, ganhou inclusive direção de arte, então essa criatividade que eu digo, olha lá, Joãozinho 30, né? A Denise Vieira é uma gênia. O que ela faz com reciclagem de material é impressionante. A nave, por exemplo, de Era Uma Vez Brasília é uma coisa de louco, de se imaginar como ela fez, com sucata de carro, com material de papel alumínio, a antena de televisão, aquilo dali é impressionante. E ela ganhou o prêmio, também aqui no Rio ganhou, o filme ganhou o melhor filme na Semana dos Realizadores, que hoje em dia é a sua semana, Festival de Cinema, na nona semana. Então, assim, existe uma representação política, que existe um recorte ideológico, porque estamos falando de uma representação de classe que, sem atravessá-la, se sentir afetado por ela, o seu cinema não existiria, dentro do documentário e dentro da ficção, e que é imprescindível para o cinema de várias outras regiões, que também são políticos, também estão falando de uma invisibilidade de histórias que estão sendo narradas só agora pelo cinema, e que o cinema pode, sim, contar essa história, verbalizá-la, ampliar a sua voz, de uma maneira que nenhuma outra arte talvez pudesse, de maneira tão pungente. internacional, né, com os festivais. Nós não temos, é até injusto fazer essa pergunta, porque o que é popular? Bacurau, por exemplo, na teoria, não seria um filme que, se você tivesse visto isoladamente do seu extracampo político, do momento do Brasil, que você chamaria de um filme popular. Mas ele está chegando a 100 mil espectadores, para ultrapassar a barreira, inclusive. É o filme mais falado do ano, em termos do cinema brasileiro, e que está sendo reconhecido no mundo inteiro. E o mundo está compreendendo aquela narrativa extremamente local, extremamente regional. Mas, então, o que é popular? Na verdade, eu vou te devolver a pergunta. O quanto nós temos de formação de público desde as escolas? O quanto nós exibimos o nosso cinema brasileiro, que não seja Globofilmes, nas escolas? O quanto nós estamos falando sobre isso? Tudo bem, agora está no momento de desmantelamento de políticas públicas voltadas para a cultura e voltada para a educação. Mas o quanto nós estamos falando sobre isso nas universidades, nas pesquisas que estão sendo produzidas? Como eu disse, desmantelamento de políticas públicas até para a educação e pesquisas com corte de verbas, sem bolsa. Mas o quanto nós estamos falando sobre isso? A formação de público é algo crucial. Então, o cinema dele não é de fácil digestão. Ele tem signos e simbologias que ele se utiliza do cinema de gênero, como, por exemplo, A Cúpula do Trovão, do Mad Max 3, o Mad Max da Tina Turner, que todo mundo lembra assim, que está totalmente, integralmente, no final do filme Era Uma Vez Brasília. O quanto isso é pop? O quanto todo mundo que cresceu com Sessão da Tati consegue se identificar e reconhecer aquilo? Mas talvez a elite, por exemplo, que vai ao cinema e quer ver, em primeiro lugar, quer se ver representada, todo mundo quer se ver representado. Em segundo lugar, não foi acostumada a ter uma desconstrução da sua demanda para entender o reflexo e a representação de várias outras regiões e recortes de gênero, de raça, de classe. Talvez rejeite aquele luxo reciclado do lixo. Eu estou usando uma frase do Joãozinho Trinta, não chamando o material de lixo. Mas é uma metáfora de aproveitar o pouco para muito. Fazer o milagre da multiplicação, sem querer ser heregem, citar Cristo. E o Adirley consegue fazer isso. Eu acho que muita gente vai se ver representada ali, mas o que é popular é muito relativo e não pode se dizer, por exemplo, que o filme poderia ser um blockbuster, até porque ele não tem distribuição de tal. Ele não está em todas as praças, ele não está estampando a capa do caderno da Tilibra, ele não está fazendo o brinde do McLan de Feliz. Apesar de que eu poderia facilmente comprar, e eu adoraria, por exemplo, um funko do personagem do Marquinhos do Tropa, por exemplo. Eu adoro ele, um ator muito dadivoso, com muitos recursos, mesmo com o que poderia se pensar uma limitação de uma mise-en-scène corporal, porque nós quase não falamos sobre artistas, atores que tenham algum tipo de deficiência, como ele, por exemplo, é portador de deficiência, ele utiliza da cadeira de rodas. E ele, em todos os filmes do Adirley, é uma das maiores representações, ganhador de prêmio de melhor ator com os filmes dele, extremamente versátil. Eu teria um funko do Marquinhos do Tropa, por que não? E por que não existe? Então, o que é popular? Eu devolvo a pergunta.